Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E antes de começar o vídeo, vocês já sabem o que vocês tem que fazer Vocês vão criar uma nova moeda e uma nova blockchain E dentro dessa blockchain vocês vão criar um jogo NFT pra web 2.5 Porque vocês vão colocar cash nesse seu jogo no esquema mais pirâmide possível Em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma, beleza? Vamos sim, bora pro vídeo Bom galera, vocês já devem ter olhado aí que esse jogo aqui é o BOOM do momento O novo jogo de gerenciamento aí da Memeid Onde ela simplesmente tenha o interesse de pegar todo o seu dinheiro E não é um investimento Todo jogo não é um investimento, mas isso vai ser pauta pra outro vídeo Não pra esse daqui Esse daqui é mais a questão do tutorial, galera Um guia aí, um tutorial Como você aumentar aí o seu desenvolvimento Que nada mais é, nada menos é do que o poder de combate, beleza? Então o que que acontece? Eu já deixei aberto aqui, né? Pra você abrir essa telinha no PC você vai apertar o C, né? Senão você vai nesse capacete do lado esquerdo aqui da tela, né? Na versão mobile E vocês já perceberam aí que simplesmente vocês têm alguns itens Então eu vou passar tudo o que eu lembrar aqui que aumenta o poder de combate Desde essa versão e possíveis atualizações Se você jogou o Mirror 4, isso daqui tá... ou o Mirror M, né? Esses jogos da Memeid ou qualquer outro jogo que tem Gear e Score Você pode perceber que sempre você vai ter status aqui Só que infelizmente, como o jogo esse daqui no caso é recém lançado Ele não demonstra quanto de poder de combate dá esse item aqui Então você basicamente vai ter que abrir sua mochila Remover o item E daí você vê que perde ali um determinado poder Bem no meio da tela aqui, né? Se eu remover o arco, dá 1872 de poder esse arco aqui Beleza? Pro meu personagem Então é mais ou menos... é basicamente assim que funciona Vocês gostem ou não Mas no Nightcrawl aqui, né? Pra aumentar o poder de combate Você pode equipar item Desde a parte de itens Que são considerados itens verdes Ou desde a parte aí Que são considerados também Itens azuis Então tem bastante dessas questões aí, beleza? Vou tentar mostrar pra vocês aqui também Que aqui existe a questão de classe Quando você faz uma evolução Ou o acendimento da sua classe Você também ganha desenvolvimento No caso, poder de combate, né? Se vocês verem aqui Do lado direito tem esses status verdinho E eles vão aumentando aqui, certo? Então isso daqui já vai aumentar aí Se você for free to play Pode aumentar até 10k de poder Quando você passa de... Por exemplo, eu tô aqui como caçador Viro arqueiro Depois eu viro atirador Depois eu viro atirador fantasma Só que o ideal aqui era ser sniper, né? Mas enfim Outra coisa também que aumenta poder aqui É a maestria em armas Porque você vai tá bufando e melhorando, né? O nível do efeito adicional aqui da sua arma Quando você coloca aqui, por exemplo Você vai upando a maestria do arco Como é que faz pra upar a maestria do arco? Cara, tá escrito aqui É só clicar Aqui, ó O nível de maestria do arco Sempre funciona quando você acende o teu personagem E sempre quando você passa um determinado level Por exemplo Aqui eu peguei level 10 Aí ele já vai bater aqui no ar Depois eu vou pegar mais... Vou ter que acender, né? Pra pegar outra classe E depois eu vou ter que acender de novo Daí acaba dando mais pontos Aqui de técnica e tudo mais Então tem 60 levels de maestria Pra você upar, né? E tudo isso daqui vai dar, sim Poder de combate pro seu personagem Você tem que pagar isso daqui com gold Então aqui eu paguei 70 mil Aqui eu paguei 100 mil Aqui eu paguei 50 E por aí vai sempre escalonando, tá? Lembrando que quando você colocar, por exemplo Nessa skill aqui, mais 30% de dano Isso daqui também conta como um poder Entre essas passivo Porque você vai dar mais 30% de dano adicional Quando você usar essa habilidade Então isso daqui, digamos É um poder que não tá ali mostrando No teu ser ali, no teu desenvolvimento Mas vai aumentar o seu dano, beleza? Acessórios faz parte da questão dos itens A questão dos artefatos aqui também, né? O incensário, o amuleto Isso daqui, a cada level você vai abrindo Aqui um requisito pra você poder usar E por aí vai Outras coisas também aqui que vai O broche, né? E também aqui o talismã Ele também aumenta o poder de combate Ou seja, tudo que é relacionado a item Aí na segunda esquela aqui Você tem a questão de fortalecimento Que é o que? Você pegar esse item que tá aqui Sem nada E colocar pergaminho Pra aumentar o poder dele aqui Entendeu? Ou seja, o item vai ficar mais 3 O item vai ficar mais 5 O item vai ficar mais 7 Isso daqui também vai aumentar o teu poder de combate Certo? Outra coisa aqui que eu não tenho aqui no momento É o refinamento Porque pra refinar são só itens azuis Então quando habilitar, né? Essa bolinha aqui Se você tiver um item azul Você clica nele E você vai conseguir fazer o refinamento Do item Ele vai te dar atributos Vai te dar status aqui a mais Nesse caso aqui ele não tem, né? Porque ele é um item verde E só dá pra fazer a partir do item azul Então o refinamento também aumenta Os seus status, beleza? Além da fortificação Aqui eu refino Eu não tenho, né? Aqui tá mostrando Que por exemplo A arma você pode colocar HP máximo Pode colocar dano duplo E você refina, né? Gastando aqui tudo mais E vem algum desses atributos aqui Aleatoriamente Certo? Então tem essa questão aqui no jogo também Tá bom? Então é bem tranquilo Outra questão também Que você pode ganhar poder de combate Você vai seguindo aqui, ó Parte de fortalecimento Aqui eu vou mostrar pra vocês Alguns dos itens azuis, ó Você vai mudar, né? Eu não consigo mostrar aqui Os itens roxo, por exemplo Porque eu preciso pegar Mais 20% de XP Pra poder mostrar aqui O que que viria Mas... Ah, consegui aqui ver a prévia Por exemplo Você tem aqui o item azul Tem item roxo E no futuro Vai vir item dourado E depois o item lendário Místico E por aí vai Então É dentro do game Que vai ter Essas questões Relacionadas aí É... Bem tranquilo Bem simples Assim não tem muita... Muito estresse Com relação a isso Então assim É bem de boa Não fique... Não fique impreso Né? Às vezes Vocês podem ficar assim Ah, cara Mas eu queria tanto É... Poder... É... Tipo Fortalecer Poder encantar Poder criar um item É... Épico E tudo mais Cara, se vocês forem ver Tipo A maioria desses itens aqui Dropam E com base no coreano É difícil pra caramba Mas esse item aqui Pode aumentar muito Também, ó Ele tem o fortalecimento Até o mais set Que ele não é destruído Então você pode deixar Até o mais set Geralmente o pessoal usa Os itens azuis Ali na casa do mais oito Porque o pessoal meio que dá sorte Tacando o pergaminho azul Mas que pula dois Que nem era número quatro Beleza? Então é tranquilo A coleta pra quem vem Do número quatro aqui É o CODES Ou o CODEX Você ganha aqui Status Você pode usar o filtro aqui também Pra colocar o status Que vocês quiserem Que geralmente O básico é acerto Dano adicional Dano básico é acerto Em jogador versus jogador Acerto... Esse acerto aqui Dano adicional Em jogador versus jogador Mas a ideia É que você não faça nada Versus jogador Pelo menos no começo do jogo Então a ideia É que você sempre pegue Acerto e defesa Tá? Então um efeito de ataque Aí você vem aqui Pra... E coloca aqui Defesas também Beleza? Lembrando também Que é interessante Se você usa uma arma De curto alcance Uma espada Você usa Acerto o curto alcance Dano curto alcance Dano duplo A curto alcance Esquece crítico Pelo menos no começo do jogo Se você for de acerto mágico Você vai focar Em filtrar itens Ou CODEX De acerto mágico E por aí Ah, eu sou arqueiro Eu consigo fazer Item Ou consigo fazer O CODEX Aqui Consigo fazer A coleta É... Pra mágico Pra curto Cara Você vai gastar material A toa E o poder de combate Não vai fazer lá Essa diferença Então assim Na minha humilde opinião Não vale muito a pena Tá? Então aqui tá O bônus aqui do lado É por exemplo É... Aqui tá os efeitos Do meu CODEX O que eu consigo hoje em dia Com esse personagem Que é uma ALT Né? Eu tenho dano adicional em 1 Recuperação de HP em 4 Redução de dano em 1 E é tudo assim É 1, é 2 É 3, é 4 É 1, é 2, é 3, é 4 É tudo de 1 em 1 Não tem nada aqui de CODEX Que dê 20 Por exemplo Né? De defesa Entendeu? É tudo de 1 em 1 Porque eles tentam Maximizar O estilo de jogo RPG das antigas Beleza? Também tem aqui A parte de conquista A parte de equipamento É... A parte de equipamento Por exemplo Humana, vida, etc Você tem sim 50 pontos 100 pontos, etc Pode ver aqui Que os itens verdes Vão ser muito requisitados Né? É difícil você achar Esses itens aqui no mercado É difícil você Comprar Porque eles são muito caros E às vezes Eles não tem nem disponível Entendeu? Então o jogo preza Mais pelo drop Pelo craft de itens E você colocar No mercado Tem também Tem também essa questão Aqui De antiguidade Mas a princípio Que não está Meio que liberado Para mim Mas vamos dar Um voltar aqui Ah, beleza Agora liberou Provavelmente Para alguma coisa De questão do filtro Então esses daqui São os mais fáceis Que você tem para fazer Por exemplo Posso fazer acerto Opa, tenho 2 cor ácido Áspero E tenho aqui 30 mil Vou fazer acerto Vou fazer acerto Vou fazer o dano Tenho um óleo Vou fazer o dano Vou fazer esse daqui Vou fazer esse daqui E com Vai querendo material E com o passar dos dias Dos meses do ano Você vai aumentando De pouco em pouco Ah, mas um de acerto Dá o que? 20 de poder de combate? Não sei Posso até fazer aqui Agora rapidão Um de acerto Vamos lá Ah, eu tenho que vir aqui Em criar Criar, beleza Posso criar esse daqui É um por personagem só Então tome cuidado Se você tiver mais Um personagem na conta E vamos registrar Olha lá Eu ganhei 50 Ou seja Um de acerto Dá 50 de poder Subiu ali verdinho Aqui são alguns itens De evento também E aqui o que você favoritar Pra você agilizar melhor E tudo mais E aonde que dropam esses itens? Cara, desses monstros aqui Então é muito demorado É bem trabalhoso É bem ruim Você dropar itens de coleta Então por isso que a galera Deixa uma conta no computador E outra conta Principal no celular Ou usa um 2 computador 3 computador Ou máquina virtual No próprio computador Ou máquina virtual Na internet Que nem o pessoal fala Do tal do Gfone E etc, etc, etc Mas paciência E quem usa isso daí Vida que segue Porque dá bom Não dá mais Custa tipo 20 dólares Cada um dispositivo Então se você consegue Tirar 20 dólares Por mês Por semana Use o Gfone Ou com um monte de conta E seja feliz Outra coisa também Que pode vir a ajudar A dar poder São esses itens aqui Do desenvolvimento Da conquista Porque você acaba Pegando esses itens aqui Por exemplo Que são Nada mais Nada menos Do que São esses itens aqui Que são visual de arma Se eu equipar um visual de arma Aqui mais básico Olha lá Equipei Perdi poder Equipei um visual de arma Aqui É o tal do gacha Do jogo Se você Tira bastante item comum Olha lá Por exemplo Eu tenho só 2 Só que eu preciso Completar 40 Eu vou ter tudo isso daqui De bônus De efeitos Entendeu? Então tendo todos esses efeitos aqui De gacha São muitas armas aqui Que você pode ver São coleções E mais coleções Então tudo isso daqui Dá poder Entendeu? Então fiquem tranquilos aí Que são mais de 20 armas em comum São mais de 40 armas em comum E você só tem que combinar E você vai ganhar tudo Esses efeitos aqui Por ter cachado Ou por ter dropado Beleza? Então é bem sossegado Também tem aqui as de boss É óbvio Só que é mais difícil Que esses daqui São os de monstro Eu não tenho nenhuma Porque é problemático Então são o visual de arma E por que eu precisei Falar isso pra você? Porque no conquista Aqui quando você Pega Por exemplo Acende Que nem no caso aqui Se eu acender A minha classe No level 45 Pra atirador Eu vou ganhar esse arco aqui Entendeu? E esse daqui já vai me dar Um poder de combate Entendeu? É bacana, né? É bem legal Então também tem aqui Por exemplo De aventura Se eu pegar a level 45 Ou pegar a level 50 Né? Quer ver? Cadê? Tá aqui em algum lugar Não sei se é bem direito Na aventura Mas parece que ganha Uma montaria Entendeu? Então tem essas questões Ou no cooperação Não vou lembrar agora Mas eu sei que tem Né? Ou talvez seja no equipamento Não Era pra ser no desenvolvimento mesmo O personagem pegar a level aqui É esse cara aqui Você pega uma montaria E essa montaria Dá muito poder de combate O boneco ataca mais rápido Então pegar a level 50 No jogo É Primeiro pega a level 40 Que daí Cara, só isso daqui Já dobra a tua velocidade De ataque Você mata mais rápido Você dropa item mais rápido E você consegue fazer Coisas mais rápido no jogo Então É bem bacana Então vou pegar a level 35 Pra acessar o mercado Daqui a pouco E vida que segue As masmorras Não dão poder de combate Mas você dropa itens lá dentro Que ajudam a aumentar Né? Então Poder de combate Consequentemente Certo? Depois vem aqui A crença dos corvos Onde que se você For melee Né? Aqui tem ó Curto alcance Você vai investir tudo Aqui em vigor Se você for Arqueiro Você vai investir tudo Em dano longo alcance E se você for mago O teu dano É em acerto mágico Healer, por exemplo Ah, mas eu quero Colocar aqui em recuperação Cara Por sua conta e risco Vai aumentar teu poder de combate Do mesmo jeito Então Crença dos corvos É mais ou menos isso Tá? Aí aqui tem É O I.M. também Né? Que seria A injeção de magia Também aumenta O poder de combate Mas vai liberar A partir do 35 É Guilda também Tem uns bônus na guilda Então é bom Você entrar em guilda E tudo que tiver aqui Ó Montaria Planador Também aumenta Seu poder de combate Se você equipa O planador Às vezes você equipa O outro Daí perdeu Né? O visual de arma O mural mais ou menos A classificação aqui Dos jogadores Vai vir no futuro Tipo Ah, o cara tá em primeiro lugar Aqui E qual que são os benefícios? Ó Tá aqui escrito benefício Se você tiver no ranking Você ganha aqui E por aí vai Então tudo aqui Dá recursos Pra você Poder ficar de boa No jogo Então basicamente Cara O Nightcrow Tudo 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 Dá poder de combate De alguma maneira Mesmo que seja 50 Mesmo que seja 30 Mesmo que seja Uma mixaria Só o fato De você estar numa guilda Você já ganha O buff da guilda Ali Da aliança E tudo mais Que nem eu vou mostrar Aqui pra vocês Eu tô numa guilda aqui Se eu não me engano Especialidade Aqui Né Ó Cadê? Acho que não Atributos Aqui Atributos Ó Acerto Level 1 Né É o que dá aqui Dos membros Blá 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 Classificação Histórico Não Não vou lembrar Deem um afusado Mas eu não vou lembrar Aí aonde Que Que dá pra ver A Essa Aqui A benefícios Achei Então aqui Eu tô nessa guilda Eu tenho 5% De XP Mais 30 de vida Mais defesa Tudo aqui Já me aumenta o poder Se eu sair da guilda Perco o poder Se eu ficar me mantido na guilda Eu ganho Poder Ah O diário Também tem aqui Ó Né O tanto que eu já restaurei Eu também ganho Algumas coisas Que também dá poder Ou seja Eu venho aqui Dou uma restaurada Né Vamos usar Essa restauração Aqui também Beleza Aqui não aumentou nenhum Porque né Tem a efeito Da porcentagem Tá em 15 Tá Né Vamos chegar em 40% Vamos ver o tanto que eu restauro Ah mas é individual Não é Tá aqui ó Os efeitos E tudo mais Então É muito bacana Porque também Dá poder de combate Cara Se eu esqueci alguma coisa aí Vocês me lembram nos comentários Então é isso Curtam Compartilhem com seus amigos Com a sua clã Com a sua guilda E em breve Vocês vão ver Que vai ter mais vídeos aí Falando mal Ou falando bem Do Nightcrawl Provavelmente falando mal Porque vocês sabem Como é que é o jogo aí Patreon Esquena aí Da Memeide Beleza Um forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo E fui Fique com Deus Tchau.